Fala galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, Programas Papa Famoso e a JN Televisión, nós estamos aqui novamente no Teatro Ítalo Brasileiro, e hoje, o que vai acontecer pessoal? Hoje tem a pesagem para o Campeonato Paulista, organizado pela IFBB com patrocínio da Black School. Então galera, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, curta ou compartilha, e comentem bastante com seus amigos. E daqui a pouco vocês vão conferir algumas entrevistas que nós iremos fazer para essa preparação para o Campeonato Paulista, que acontece nesse domingo, dia 11 de julho. Então, fiquem ligados e se inscrevam no nosso canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece nos melhores eventos. Fala galera! Continuamos com a pesagem do Campeonato Paulista da IFBB. E agora a gente tem a grande honra de entrevistar essa atleta maravilhosa, Camila Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou Camila Rodrigues, atleta wellness, e vamos com tudo amanhã para o Campeonato. Vocês já sentiram pelo tom de voz dela que o negócio vai pegar amanhã, né? Pelo jeito está vindo forte, né? É, eu estou com bastante boas expectativas. Em 2019 a gente foi campeão overall no Estreantes. No Paulista fomos vice, brasileiro quinto lugar. Foi bem legal, que tinha muitas meninas lindas do Brasil inteiro. Ano passado, infelizmente, não podemos competir devido aos acontecimentos do mundo inteiro. Mas esse ano a gente está com muitas expectativas. Camila, agora você falou que participou aí do campeonato, né? Com várias meninas de diversas partes do país. Como que foi essa sensação para você? Foi o Campeonato Brasileiro, são as atletas de cada estado que ganham em cada estado, que fazem o Campeonato Brasileiro. Então, são atletas nível altíssimo, né? E a gente conseguiu, no meu primeiro ano de competição, a gente conseguiu levar o quinto lugar. E esse ano quero que ganhe aqui e ir direto para lá de novo, competir com elas novamente. Maravilha! Então vamos torcer para que esse feito se repita, né? Que você consiga disputar com elas novamente, né? E conta aqui para a gente como que foi a sua preparação no meio dessa pandemia, como foi para manter o foco. Então, foi uma preparação diferente de todas. A gente não quisemos abaixar tanto o percentual de gordura, para não cair tanta imunidade. No meio da minha preparação, eu peguei o Covid, mas a gente corre atrás, que a gente dá um jeito e estamos aí, enfrentando o título. Então, vocês já viram que já é vencedora de qualquer forma, né? Já venceu a Covid e agora está aqui competindo em busca de outro título, né? Vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima. O foco continua sem perder nada. E como que está a ansiedade? Está muito forte? Está um pouquinho controlada? Acha que o nervoso vai bater só amanhã? E aqui, acho que daqui a pouco começa, a gente começa a aumentar. Já estou ansiosa, mas começa a aumentar, vai chegando o próximo horário da competição. Vendo as meninas que eu acabei de ver agora, a gente começa a dar um nervosismo já. Borboletas no estômago. Que legal, Camila. Vem com você, você vai dar um pouco para conseguir. Quero primeiro agradecer aos meus apoiadores, meus patrocinadores que estão junto comigo. Me sigam na rede social, é Camila com dois L's, underline Rodrigos com dois S's. Um beijo a todos e torçam por mim. É isso aí, então essa foi a Camila. E amanhã vocês vão acompanhar como é que vai ser. E a gente espera poder te entrevistar novamente com a medalha de campeão no peito, né? Beleza, vamos sim, vamos sim. Se Deus quiser. É isso aí, galera. Obrigada, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho